Música O Ixilosantes Bela é uma leguminosa tropical, desenvolvida pelas unidades da Embrapa Gado de Corte e Cerrados. Foram 15 anos de trabalho até chegar no resultado final, diversos cruzamentos, com materiais de toda a América do Sul. O nome da cultivar homenageia o Dr. Bela Groff, pesquisador australiano que atuou na Embrapa Gado de Corte no melhoramento da forrageira. Na área demonstrativa do Centro de Pesquisa, é possível ver que se trata de plantas herbáceas, semiperenes, com altura média entre 80 a 130 centímetros. A partir dessas plantas de estilosantes que pertencem à espécie estilosante guianenses, nós temos uma variedade de palciflora e variedade de vulgares. E esses materiais, cada um tem uma característica interessante. O vulgares, ele produz mais semente, mas é menos produtivo. E o palciflora, ele é mais tardio, produz menos semente, mas é mais produtivo. Então, nós fizemos cruzamentos dessas duas subespécies, diria assim, para que a gente obtivesse uma planta intermediária, né? Que produzisse bastante massa e também bastante sementes. As sementes são necessárias para que o mercado aceite o produto. O estilosantes Bela é excelente opção para a melhoria do desempenho de bovinos em pastagens consorciadas. visa a melhoria das condições físico-químicas e biológicas do solo. Afinal, trata-se de uma planta da mesma família da soja, responsável por fixar nitrogênio. Ela consegue se decompor rapidamente e aí incorporar uma quantidade boa de matéria orgânica, de boa qualidade ao solo. Ela é boa, é bem produtiva, produz de 10 a 13, com 14 toneladas de matéria seca, quando em estande puro, como esse aqui. Isso aí é uma forma de trazer adubo nitrogenado barato para o produtor, né? Então, essa é a maneira, né? Você transforma esse nitrogênio na forma gasosa em uma forma química que tanto os estilosantes quanto outras plantas, no caso a própria braquiária, também utiliza desse nitrogênio que fica disponível no solo. Isso aí é uma forma de reduzir custo de adubações. Você sabe muito bem que o nitrogênio é um adubo extremamente importante para as plantas e ele é bastante caro no mercado. Então, a leguminosa contribui muito com isso. O estilosante esbela foi avaliado em várias localidades do país. As pesquisas comprovaram que a maior adaptação da planta foram nas regiões tropicais do Brasil, sobretudo nas regiões dos cerrados, desenvolvendo bem em solos de textura média argilosa. O melhor desempenho dele é para a região centro-oeste, região tropical da região centro-oeste, tá? Mas ele se adequa também na região norte, né? Que chove bastante e tal. E também na região nordeste, onde você tem precipitações acima de mil milímetros de chuva. Na região nordeste também a gente avaliou. Agora, o foco principal é a região centro-oeste, para solos mais argilosos, tá? Então, é uma planta que se adequa melhor a solos mais argilosos, até 40, 50% de argila. Então, é um grande diferencial que ele tem, inclusive, em relação ao estilosante campo grande, que é uma cultivar que os produtores já conhecem e que se adequa melhor a solos mais arenosos.